Viva a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde vamos demonstrar aquilo que são as candidaturas espontâneas em algumas organizações moçambicanas e outras internacionais. Temos a Ernest Young, TMCell, Standard Bank, Parque Nacional de Gorongosa e a LAM. Prontos, na Ernest Young é bem simples, estando aqui na página da Ernest Young a pessoa só vai ter que dar um clique aqui onde vem carreiras e seguir para a aba procurar oportunidades de trabalho, dar um clique, vai aguardando e pronto. Esta página já está em português, o que facilita a vida de muitos, então o que a pessoa vai fazer aqui? A pessoa só tem que vir aqui onde vem profissionais com experiência, então damos um clique nesta página, nesta aba, vai nos levar a esta página. Prontos, aqui é que acontecem certas coisas meio assim que vamos chamar de magia, mas é simples, em vez da pessoa dar um clique aqui na aba profissionais e experientes, a pessoa vai dar um clique exatamente na outra aba, que é estudantes e recém-formados. Então, vamos dar um clique em buscar vagas, depois vamos perceber porquê. Prontos, como podem ver, nós até já havíamos dado um clique aqui, mas como podem ver, temos aqui oportunidades que estão disponíveis na Ernest Young, mas isto fora de Moçambique. Então, para aquilo que nos interessa aqui em Moçambique, nós vamos dar um clique aqui, onde vem localidade. Damos um clique, nesta pequena aba ou área onde vem pesquisa, damos um clique e escrevemos MOZ apenas, que ele logo vai popular o resultado e vai nos trazer aqui aquilo que desejamos, que é o resultado de relação a Moçambique. Damos um clique em MOZ, Maputo neste caso, e pronto. Como podem ver, ele logo já processou e não tem nenhuma vaga disponível neste momento na Ernest Young. Mas pronto, não é o fim do mundo, o que a pessoa tem que fazer logo a seguir? É criar um alerta de emprego. Isto para quê? Para permitir que a pessoa esteja a par daquilo que são as oportunidades que a Ernest Young vai lançando, seja diariamente ou semanalmente. Mas o comum é a pessoa subscrever-se a esta plataforma de alerta de emprego semanalmente. Diariamente sabemos que não é possível lançar vagas, as empresas não lançam vagas diariamente, às vezes levam meses, às vezes levam semanas, por aí em diante. Então o que a pessoa vai fazer? A pessoa nesta área vai colocar aquilo que é o seu e-mail e pronto, vai clicar aqui em gravar e logo criará aquilo que é uma espécie de alerta para o seu e-mail semanalmente, neste caso. Neste caso, a pessoa opte por receber vagas semanais. Então vai recebendo sempre novidades da Ernest Young. Como podem ver, é simples, em relação a Ernest Young, não tem aqui nenhum calcanhar de Aquiles. Então, indo para a TMCEL, é uma entidade empregadora também, que nós bem conhecemos, é nossa. Vamos até o final da página. No final da página é sempre onde essas abas sobre carreiras e vagas existem. Vamos para aqui, para carreiras. Como podem ver, estamos aqui em carreiras. Damos um clique. Acordamos um instante. Ok. Quando a página processa. Bem, também não temos vagas disponíveis. Mas não se preocupem. Também tem um truque para descobrirmos como podemos nos candidatar aqui na MCL. É simples. Vamos dar um clique exatamente aqui onde vem vagas indisponíveis. E aguardamos. Aguardamos. E pronto. Como podem ver, estamos aqui. Já temos uma vaga. Mas esta vaga é de 2020. Não se preocupem. Onde é que está o segredo? O segredo está no fim da descrição desta vaga. Isto é, o processo de candidatura a esta vaga. Como podem ver, aqui nós temos um endereço. E temos aqui também um endereço eletrônico. Este endereço eletrônico é sim o grande segredo. Isto é, é o endereço que vai permitir com que as pessoas façam aquilo que é o processo de candidatura espontânea. Então, as pessoas podem usar este e-mail para uma tentativa de candidatura espontânea. E pronto. Como podem ver, eles até dizem. Apenas os candidatos pré-selecionados serão candidatados. Então, este que é o e-mail que pode-se usar para candidaturas espontâneas na MCL. Bem simples, né? Ok, agora vamos a outra organização bem conhecida por nós. Que é o Standard Bank, neste caso. O Standard Bank também tem a mesma aba disponível no final da página. Como podem ver, cá está. Carreiras. Damos um clique. Aguardamos. Como podem ver, neste momento não há vagas disponíveis. Mas não é o fim do mundo. Cá está. Envie a sua candidatura espontânea para carreiras. Mais arroba standardbank.com.mz Cá está. Caso o Standard Bank não disponibilize vagas nesta página, então a pessoa pode fazer aquilo que é o processo de candidatura espontânea. É bem simples. Cá está o e-mail. Então a pessoa vai tentando por esta via também. Prontos. Então, vamos passar para outra companhia, ou seja, outra organização. Que é a Gorongosa National Park. Mesmo processo. Para quem tiver dificuldades na língua inglesa, nós repetimos sempre. Faça a tradução da página. Que é bem simples. É só aguardar. E prontos. A página já foi traduzida em algumas partes. Vamos ver se a parte que nos interessa também foi traduzida. Vamos ao final da página. O final da página é sempre onde há o segredo para o processo de candidatura espontânea. Ou para certas vagas disponíveis. Como podem ver, já fez a tradução. É só dar um clique aqui. Onde vem vagas. E prontos. Aguardamos. E aqui está. Aqui estão, nesse caso, as vagas que eles têm. De momento. Temos aqui na aba do lado esquerdo. As vagas que estão disponíveis. Mas é preciso tomar cuidado que há certas vagas que já passaram da data limite. É só uma questão de fazer uma leitura. Para quem tiver dúvidas na língua inglesa. Faça a tradução. Aguarda um instante. E prontos. Cá está. Temos uma vaga aqui. Vai até 22 de setembro deste ano. E temos aqui o e-mail. Prontos. É simples também. No Parque Nacional de Gorongosa. Como podem ver. Então. Passamos para a outra companhia. Bem. Temos duas companhias como bônus. Que é a LAM. E o banco UBA. Estando aqui na página da LAM também. Acredito que aqui é muito mais fácil o processo de candidatura. É só irmos abaixo. Para aquilo que nos interessa. Mas aqui já é diferente. Aqui vem recrutamento. Damos um clique. Aguardamos. E como podem ver. Temos aqui uma página sem vagas. Mas cá está. Temos uma mensagem logo aqui abaixo. Que diz. Preocupamos-nos com o bem-estar social dos nossos colaboradores. E apostamos também no crescimento profissional sustentável. Oferecendo sempre o que necessário. Formações. Que ajudam a executar melhor as suas funções. Caso esteja interessado em fazer parte da nossa família profissional. Cadastre o seu currículo VIT. E será contatado neste caso. Caso surja uma vaga. Que se enquadra o seu perfil profissional. Por favor. Envie-nos um e-mail. Caso esteja interessado. E pronto. Cá está o e-mail. É assim como se processa uma candidatura espontânea na LAM. Porque eles aqui não exibem as vagas. Então pronto. Eles dão-nos aquilo que é uma possibilidade. De mandarmos o nosso CV para lá. E pronto. E caso o CV. Ou seja. O nosso perfil. Enquadre-se aquilo que é o pedido deles. Em termos de perfil profissional. Neste caso. Eles irão entrar em contato com a pessoa. Simples. Não é? Ok. Mais um bônus que deixamos. Para o fim. Que é o Banco UBA. Neste caso United Bank of Africa. É um banco que já está em Moçambique há um tempo já. Então. Aqui é simples. O que é que a pessoa tem que fazer? É prestar atenção nesta aba aqui em cima. Onde está o mouse. E pronto. Estando aqui. Por causa da imagem. Às vezes ofusca um bocadinho aquilo que é a informação que necessitamos. Deve ser um truque também. Então. Damos um clique em carreiras. Bem. Nós até já demos um clique aqui. Em carreiras. E vai nos levar a esta página. Esta página pronto. Já tem aqui. As vagas que nós. Queremos. Dar uma vista de olhos. No Banco UBA. Como podem ver. São várias vagas. Mas é preciso prestar atenção. Se as vagas ainda estão disponíveis. Porque podem ser vagas antigas. E tudo mais. E podemos dar um clique aqui. E ver os requisitos. E ver os requisitos. Como podem ver também. Ele abre um PDF. Com toda a informação. Que nós necessitamos. Em relação a própria vaga. Cá está o e-mail. E pronto. A pessoa faz uso desse e-mail. Para poder candidatar-se. A mesma vaga. Mais simples também. Prontos. Como podem ver. É muito simples. Cá fora entrega. Aquilo que são as organizações. E seus processos. De candidatura. Próxima semana. Traremos mais novidades. Mais empresas. E pronto. Vamos ajudando. Sempre que puder. Como podem ver. Cá estamos. Tem uma aba aqui. Onde diz. Como se candidatar. Envie o seu CV. E carta de apresentação. Até 24. Bem. Esta vaga já passou. Então. Caso tenham vagas. Que já tenham passado. Assim a data. É sempre bom. A pessoa dar uma vista de olhos. Aqui. Isso ajuda também. Para a pessoa ficar ativa. E sempre perceber. Que há sempre uma oportunidade. No ciclo X e Y. E pronto. É muito mais simples. E pronto. O vídeo pode ser curto. Acreditamos que o vídeo é curto. Nós ficamos por aqui. Queremos desejar boa sorte a todos. E até a próxima.